O que você faria se você tivesse 6 meses para realizar o seu sonho? Se você tivesse 6 meses, tudo pago, 100% do seu salário, mas você não precisasse trabalhar. Mas com uma condição, você tem que tomar conta de uma filha recém-nascida por esses 6 meses e o resto da sua vida. Bem, essas duas coisas maravilhosas aconteceram comigo. A minha filha acabou de nascer e eu tenho muita sorte de ter um trabalho que dá 6 meses de licença, tudo pago, para eu tomar conta da minha filha, da minha família e todo mundo. Isso quer dizer que por 6 meses eu não preciso ir trabalhar, não preciso responder e-mail, não preciso estar em reunião, não preciso nada. Só preciso focar na minha família, saber que ela está bem, saber que minha filha está bem por esses 6 meses. É uma coisa que eu estou muito feliz porque eu sei quanto importante é esses primeiros meses com a filhinha recém-nascida. Esse é meu segundo filho, eu tenho um filho e agora uma filhinha. Eu também sei que essa é uma baita de oportunidade para eu fazer tudo o que eu posso para finalmente ter meu próprio negócio e não depender de trabalhar para empresas grandes. E eu sei que oportunidades assim não acontecem sempre, então eu tenho que realmente tomar proveito dessa oportunidade. Então qual é o meu plano? Primeiro, crescer a minha agência o máximo possível, ir atrás de clientes, fechar contrato por longo termo e fazer o máximo possível para entregar um ótimo valor para os clientes que eu pegar. Essa primeira meta é a meta que eu estou botando no pilar de serviços, onde eu criei essa agência e agora ir atrás de mais clientes para entregar o máximo de valor possível para esses clientes. Segundo, é focar na minha marca pessoal, focar nesse canal, focar no meu Instagram e focar em crescer as minhas mídias sociais o máximo possível, assim eu posso atrair mais clientes e quem sabe fazer outras coisas com o crescimento da mídia social. E terceiro, é deixar aberta a oportunidade de criar um produto e fazer uma marca em cima disso. Sempre quis ter minha própria marca, fazer do meu jeito, fazer alguma coisa criativa que as pessoas se interessam e comprem. Esse terceiro é um pouquinho mais difícil, então meu foco maior vai ser no primeiro e no segundo e depois eu penso se eu tenho a oportunidade de fazer o terceiro. Mas por que eu estou te falando isso e por que eu estou te falando minhas metas? Primeiro, para eu me manter responsável em seguir essas metas. Segundo e mais importante é que eu acredito realmente que a gente tem que ter os nossos planos de fuga. Eu realmente acho que a gente tem que arrumar um plano para sair do trabalho convencional, que você tem que ir para o escritório todos os dias de 9 às 6. Eu fiz isso minha vida inteira, trabalhei em trabalho convencional e hoje eu sei que o único caminho para você ter sua liberdade financeira é ter o seu próprio negócio. E criar conteúdo, para mim, é a melhor forma e a mais fácil para começar esse caminho, para começar esse plano de fuga. Então eu estou compartilhando com você a minha meta, vou compartilhar o meu dia a dia, vou compartilhar o meu processo, vou compartilhar tudo o que eu aprendi no mundo corporativo até agora, como eu cheguei até diretor e como eu comecei a criar minha agência. Eu vou mostrar o máximo possível desse processo para quem sabe ajudar pessoas que pensam assim, que querem escapar desse trabalho convencional, que querem escapar dessa vida meio linear. E se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa a escapar dessa corrida de rato, que é o trabalho convencional, eu vou ficar eternamente orgulhoso que eu fiz essa decisão de tomar esse rudo. Que comece essa maratona de 6 meses, espero que você me acompanhe esses meses todinho, e vamos ver como é que vai ficar no final desses 6 meses, quando acaba minha licença, se eu conseguir ter a liberdade financeira que eu quero ter, se eu conseguir crescer a minha agência e se eu conseguir ajudar pessoas como você que estava assistindo até o final do vídeo. Vamos com tudo que o trabalho começa agora, vamos com garra, com foco, muita disciplina, que eu tenho certeza que trabalhando duro, trabalhando focado, não tem como errar. Vamos pra cima.